Quem ama quem está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduzir Viver de sol Diz que me quer Mas comigo não ficou Quando você diz que me quer Meu coração chorar de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Dói o coração em saber Se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Um lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou tão bem de mim Me seduziu Me feitiçou Me feitiçou Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou É dois pra lá Dois pra cá Pente e chote Chote bar Volume 2